Para fazer esse processamento eu vou precisar de usar dois canais, sendo esse primeiro aqui eu vou ativar o input e monitoração e no output eu vou endereçar para o segundo canal, dois áudio, monitoração eu vou colocar automático e o audio from do segundo canal eu vou colocar no input que eu vou desligar e ligar o REC. Eu já deixei uma guitarra ligada aqui e vou usar a guitarra como exemplo, vou tocar a guitarra, já pluguei ela aqui, vou fazer o som e a gente vai processar o som de amplificador nela. Agora eu vou escolher um plugin aqui, eu gosto muito de usar o amplitube 4, e já vou gravar processando o canal. A gente vai precisar de colocar esse amplitube no primeiro canal, qualquer plugin de processamento você vai jogar no primeiro canal, que aí ele vai gravar o processamento no segundo canal. Vou baixar um pouquinho esse volume aqui porque ficou bem alto, aí beleza. Agora eu vou gravar uma base aqui só para demonstrar para você o processamento. Agora vamos ver como é que ficou o processamento, eu vou até desligar o amplificador para você ver que gravou mesmo. Desligado, desligado. Agora eu posso até desligar o amplificador se eu quiser jogar fora, deletar, porque como já está processado o som, então já está gravado. Só que tem uma outra opção também que nós podemos fazer, porque se, por exemplo, se você ficar com medo de gravar processando já e lá na frente você, ah, queria ter tirado um pouco de agudo do amplificador e tal, você pode fazer a seguinte forma, você pode criar mais um canal, você só vai ter que colocar o rack nele, você vai renomear o que está fazendo o processamento, vai escrever amplificador e o segundo, o terceiro canal, na verdade, que você criou, você vai escrever canal clean, porque ele vai ser o som puro, sem processamento nenhum. Aí você vai poder, por exemplo, editar a guitarra ou trocar o timbre, colocar um outro amplificador, porque dessa forma você tem mais segurança na sua gravação, você pode somar as duas gravações também. Então eu vou te mostrar aqui na tela como que faz isso. Então agora eu vou criar mais um canal de áudio, isso vai ser o terceiro canal, certo? Vou renomear, vou escrever clean. Opa, vou acionar o rack. Olha aí, ó, som limpinho, puro. Agora eu vou gravar novamente, clean e amplificador. Vou baixar um pouquinho esse clean, porque não tem necessidade desse volume todo. Aí, agora eu vou gravar novamente. Agora pra fechar com chave de ouro, Se você perceber, o canal do amplificador ele ficou estéreo, certo? Se você quiser mudar ele para mono no Ableton Live, você pode estar usando um plugin chamado Utility. Aí você vai escolher a função mono, porque aí o canal vai se tornar mono. Vou te mostrar aqui agora. Você vai digitar em AudioFX, Utility, acionar. Agora eu vou mudar para mono. AudioFX